Quando eu vi o repórter Mark Chouza, olha, com essa pizza aqui, eu pensei, é pra gente, hein? Eu adoro uma pizza. Acabei de comer uma ali no camarim. Agora, desse jeito, a gente não comeu não, hein? Vai vendo. Estou quase chegando no restaurante pedindo meia calabresa, meia ouro, por favor. Porque é disso que a gente está falando. Uma pizza coberta, atenção, por folhas de ouro, 24 quilates. Eu acho que será que é uma boa? Não sei não, viu? Essas coisas muito chamativas. Eu fico pensando quanto é que custa cada pedaço dessa joia. É o que a gente vai descobrir agora. Os clientes aguardam ansiosos pela tal pizza de ouro. A do barbeira. A Estrela Dourada é a atração dessa pizzaria em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Eu acho que não tem nada melhor que o ouro pra simbolizar a cidade. É a cidade e ostentação, né? Everton e Luísa são os donos da pizzaria. Eles contam que a inspiração de colocar o ouro na pizza veio de um dos lugares mais luxuosos do planeta, Dubai. A pizza, que ganhou o nome de Dubai brasileira, além de ouro, tem outros ingredientes especiais. Molho bechamel, mussarela uruguaia, queijo parmesão e filé mignon, marinado por 24 horas em suco de maçã. Nós escolhemos o filé mignon, né? Pra valorizar a pizza, né? O ouro. Ah, a pizza tem outra pitada de requinte. Trufas negras, que são raras e caríssimas. Varia de R$ 1.500 a R$ 3.000 o quilo dela. A combinação chamou a atenção e o vídeo da pizza Dubai brasileira viralizou nas redes sociais. Só aqui já são mais de 6 milhões de visualizações. A conversa é boa, mas é hora da Dubai brasileira ir pro forno. E é rapidinho, só 2 minutos e meio. E o grande momento vem depois que a pizza sai do forno. É agora que ela vai virar joia. O ouro, 24 pilates, vem nessas folhas e o Everton vai colocando sobre as fatias. E o resultado final você vai ver lá na mesa. Na cozinha, os últimos preparativos. Nitrogênio líquido. Essa parte não tem nada a ver com o sabor da pizza, tá? É só pra impressionar ainda mais o cliente. E há todo um ritual para comer a pizza com ouro. Tá ficando a música? Ela toca nesses momentos. E a pizza vem nessa maleta, que é pensada pra guardar joias. E aí tem o toque final, que é feito já na mesa. As folhas de ouro aqui em cima. Das trufas negras, que são raladas aqui, ó. Vamos ver aqui como é que vai ser o gosto da pizza. É bom, muito bom. O gosto é da carne. O filé mignon, bem temperado. As trufas negras dão uma realçada no sabor. E o ouro mesmo é mais visual, mas a pizza é muito boa. Essa família que já foi para Dubai e experimentou outros pratos com ouro, diz que a joia brasileira tem alguns quilates de diferença. Aqui parece que é 24 quilates. Lá era só 18, então... Aqui deve ser melhor do que lá, né? Em Dubai, eu tive a experiência de ter a beleza, a apresentação, mas o sabor não agradou tanto, assim. Mas quanto custa esta experiência gastronômica, hein? Seis fatias saem por 350 reais, ou seja, quase 60 reais cada pedacinho. Quem paga, diz que o investimento é garantido. Acho que valeu a pena, né? Na próxima vez que nós voltarmos em Balboa, na Arquimburum, voltaremos aqui, com certeza.